Oi, gente. Bolsonaro veio a público pra falar três grandes bobagens. Sim, três grandes bobagens. Quando Bolsonaro fala bobagem, ele nunca fala uma sozinha, é sempre o combo, né? E em uma dessas bobagens ele recebeu uma resposta fantástica de Lula, que humilhou ele incrivelmente. Mas nessa fala, Bolsonaro chamou Lula de jumento, tentando atacar a capacidade cognitiva do atual presidente. Bolsonaro que é a última pessoa do mundo que deveria querer atacar a capacidade cognitiva de qualquer outra pessoa. Capacidade cognitiva, inteligência, não são assim palavras que a gente associa com Bolsonaro. Muito pelo contrário. Mas Bolsonaro fez essa fala, chamando Lula de jumento, e a imprensa foi a Lula perguntar o que ele pensa disso. E a resposta que Lula deu foi a seguinte. Ontem a imprensa me pediu pra responder uma pessoa que tentou me atacar, chamando de jumento. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo, seria comparar um jumento a ele. Isso sim, ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Excelente a fala de Lula. Excelente a fala de Lula, muito bem-humorada, mas também tem uma verdade importante aí. O ser humano, costumeiramente, se acha muito superior à natureza e costuma usar dos animais para tentar ofender outros seres humanos em termos cognitivos. A gente usa, você é um burro, você é uma anta, você é um jumento, e outros nomes desse tipo. E também existem ofensas racistas que utilizam chimpanzés e macacos para isso. Isso mostra uma humanidade que se acha muito superior aos outros animais, muito separada. E, de fato, nós temos uma complexidade diferente dos demais animais do nosso planeta. Mas isso não deve nos fazer acharmos tão separados da natureza. Quando a gente olha para um animal amamentando, nós devemos lembrar que os seres humanos amamentam. As mães amamentam seus filhos. Nós somos mamíferos, afinal. Nós somos animais também. E essa desconexão que se tem com o reino animal é parte de uma visão muito equivocada que o ser humano tem. E que Lula mostrou dar uma pancada. Os jumentinhos não merecem ser comparados com essa figura. Uma figura maléfica. Uma figura que, por exemplo, o negacionismo durante a pandemia contribuiu com a morte de milhares de pessoas. De milhares de pessoas. Um animal não seria responsável por nada parecido com isso. Mas essa não foi a única besteira, o único absurdo que o Bolsonaro disse. O Bolsonaro também disse a seguinte besteira. Triste um país que pune um político não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Diz ele que foi punido no TSE por virtude. Vontade de ser presidente novamente. Não é verdade? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão. Não, Bolsonaro. Você foi punido porque você ameaçou a democracia. Porque você, sem provas, fez uma acusação com relação ao sistema eleitoral brasileiro. Quando uma pessoa, isso deveria ser óbvio, mas para Bolsonaro não é, diz que tem fraude no sistema eleitoral, ela precisa ter provas disso. Se ela não tem provas disso, ela realizou um ataque contra o sistema eleitoral. Ainda mais falando com embaixadores. Ainda mais falando, portanto, com pessoas com a comunidade internacional. E isso daí é um ataque à nossa democracia. E ele não é capaz de compreender isso porque ele, obviamente, não é um democrata. Aliás, uma coisa que ele deixa absolutamente clara na terceira bobagem que ele diz. Na terceira coisa... Bobagem é um termo até de eufemismo. O absurdo criminoso que ele diz, né? Ele diz... Qualquer um pode ser preso hoje em dia por nada. Qual é a acusação? Ofender o Estado Democrático de Direito. Ah, vá para a ponta da praia. Tudo é Estado Democrático de Direito. Ponta da Praia é um termo usado por militares para se referir à extinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Um local que ficou conhecido por se praticar tortura, execução e desolva de corpos de presos políticos da ditadura militar. E ele acha que atacar e ofender o Estado Democrático de Direito não é nada. Isso diz muito sobre quem é Bolsonaro e sobre o quão importante foi a eleição do ano passado. Uma eleição que nós, juntos, derrotamos, pelo menos momentaneamente, o neofascismo brasileiro. Essa fala do Bolsonaro é uma fala absolutamente clara do seu neofascismo. Ele defende que a ofensa ao Estado Democrático de Direito não é nada. E ele sugere que quem considera que é um crime, que essa pessoa vá para a ponta da praia. Que ela seja torturada e morta, como eram torturados e mortos durante a ditadura militar, aqueles que defendiam a democracia. Aqueles que eram críticos da ditadura. Essa fala de Bolsonaro, embora seja um absurdo, uma grande bobagem, ela tem uma importância. Ela tem uma importância. Ela tem uma importância para deixar claro quem ele é. E a fala que ele fez antes, chamando o Lula de jumento, também mostra muito. Mostra como esse preconceito existente das classes... Bolsonaro, ele não é ele próprio de origem da classe dominante, mas ele se tornou um representante da classe dominante. Um defensor da classe dominante. E a classe dominante tem um olhar sobre os representantes, aquelas pessoas cuja origem é popular, cuja origem é da classe trabalhadora. Caso de Lula, eles têm uma visão elitista. Eles têm uma visão preconceituosa. Eles têm uma visão que quer diminuir. E essas pessoas acreditam que, comparar essas pessoas da classe trabalhadora a animais, eles estariam diminuindo essas pessoas da classe trabalhadora. Owel estava realmente muito correto em usar a metáfora dos animais em Revolução dos Bichos. Porque, assim como uns homens escravizam e submetem outros homens à opressão de sistemas hierarquizantes, a metáfora é boa em relação à forma como os seres humanos tratam os animais. E como as elites e aqueles que servem às classes dominantes veem os animais até mesmo como instrumento de ofensa. Mas Lula, felizmente, não veio assim. E deu uma resposta excelente ao brucutu do Bolsonaro. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. E quem sabe divulga o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.